Caralho mulher, especialmente pra mulher Não sabe que representa Só pra mim que tu aguenta A chapada de balinha de pesquisa Que é causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta Hoje eu foda o teu cozinho Hoje eu foda tua buceta Hoje eu foda tua buceta